Música Durante uma blitz realizada pela CPTRAN aqui na avenida Tancredo Neves, os soldados foram surpreendidos por um carro que passava pelo local e atirou contra os policiais. Como foi que aconteceu, Thelma? Foi exatamente da seguinte forma. Os elementos, ao serem abordados pela polícia de trânsito, perceberam-se acuados e tentaram invadir esse local. Entendendo que estavam em posse de armas, atiraram contra a polícia. Um conseguiu ser preso e outro, infelizmente, fugiu. A polícia não conseguiu capturá-lo. Houve feridos por parte da polícia ou até mesmo dos bandidos? Não, não. O bandido conseguiu evadir-se e não sabemos dizer se ele foi ferido. E os policiais que permaneceram no local, juntamente com os que foram na captura do elemento que fugiu, estes não foram feridos e também não temos informação que populares foram feridos. Música